A CIDADE NO BRASIL 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 Acabei de editar mais um vídeo Acabei de editar as imagens para o vídeo a foto, a capa do vídeo e eu não tenho software para isso, não tenho Photoshop de maneira que tenho que fazer em vídeo no Final Cut Pro uma faixa de 2 segundos alterar os nomes ampliar a janela fazer pausa, fazer um print screen e depois lançar no Lightroom para reduzir e passar para 2Kbytes o tamanho da imagem Estou cansado dói-me os olhos preciso esparcer gostava muito de ter a minha moto mas não tenho o que quer dizer que vou ter que sair de carro e vou possivelmente dar uma volta até ao parque da cidade de Ovar Querem-me acompanhar? Sim? É boa ideia? Vamos lá então Música 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 Malta, vocês acreditem que estes vídeos são extremamente complicados para eu fazer? Isto porque eu paro várias vezes para fazer vários takes porque gosto porque gosto da luz conforme incide numa determinada pedra, num objeto, numa árvore num rio e tento captar o máximo de sensações possíveis que eu estou a sentir e passar através da música através da imagem através da correção de cor da imagem por aí fora é muito complicado porque paro muitas vezes volto para trás volto para a frente volto para trás volto para a frente por aí fora é muito complicado este tipo de vídeo mas dá-me imenso gozo depois colocar uma faixa de música que é top é 5 estrelas mas em relação à música eu falo já a seguir mais à frente e aí Se inscreva no canal 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 E não consigo Não consigo definir Este tipo de música É único É o estilo do Carlos Gonzalez Eu acho que eu conseguiu criar um estilo único de música E há uma simbiose perfeita De todos os instrumentos e as imagens que vão surgindo Eu posso estar a fazer uma câmera lenta com grande guitarrada Como a seguir posso estar a ter movimentos mais contrastantes Mais rápidos, movimentos com mais emoção E haver uma quebra de tensão na própria música Isto faz um ondular, um alto e baixo por parte da música, por parte do vídeo E isto anda aqui assim tipo montanha russo, umas partes mais calmas, outras partes mais ritmadas Uns altos, uns baixos, tudo isto se mistura de uma forma pura e simplesmente fantástica Carlos Gonzalez, oito brigadinho Muito obrigado Obrigadão Começamos com um obrigadinho, com um obrigado e um obrigadão Ok? Porque a música ficou do caralho Ficou sensafacional Vamos continuar com o vídeo Ficou sensafacional 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal